Hello, guys do nono ano. Good morning. How are you today? Fine. Espero que vocês estejam todos bem, pessoal. Vamos dar início agora a mais uma videoaula de inglês, ok? Com atividades, com explicações, uma aula bem legal. E no final eu quero passar um recado muito importante para todos vocês, tá, pessoal? Então, good morning, let's go. Vamos lá. Vamos começar, pessoal, mais uma videoaula de inglês. Today is Thursday, August 26. Então, hoje é quinta-feira, 26 de agosto. Good morning. Aqui está o nosso Table of Contents. O que é que nós vamos ver hoje, né? Então, nós vamos ver o Grammar da Unity 5 e vamos fazer exercícios no caderno, tá bom? Vou apresentar para vocês, então, o que é que nós vimos de Grammar na Unity 5. E aí a gente vai fazer os exercícios no caderno, tá, pessoal? Relembrando a Unidade 5 e o seu e a sua. Então, vamos lá. Remember the Unity 5 and your Grammar, Unity 5. What are you afraid of? Do que você tem medo, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa unidade estudada. Que fala qual o seu medo, né, do que você tem medo. Estou achando aqui no meu livro virtual, para a gente dar seguimento. Do que você tem medo. E vocês tinham que responder essas questões e me enviar sobre do que vocês tinham medo. Aqui, pessoal, no Grammar, nós vimos os modal verbs. O que é que são os modal verbs, teacher? Vou ler, né, em English e depois eu vou traduzir para vocês. The modal verbs. Modal verbs are a type of auxiliary verb which expresses the mood of another verb. They are used to express these ideas such as possibility, prediction, speculation, deduction, and necessity. Modal verbs have a default on your acties. Os modal verbs, eles têm algumas características. Então, olha só. O que são os modal verbs, né? São um tipo de verbo auxiliar. Eles são, na verdade, verbos auxiliares. Eles são usados para expressar ideias de possibilidade, previsibilidade, especulação, dedução e necessidade. E eles possuem algumas características que são, olha só. They do not have participial or infinity form. Eles não têm participio e nem formas infinitivas. Eles não possuem a forma no passado com o ed no final. Como a gente é acostumado. And the negative is formed by the addition of the not. Any contraction t. He can not. He can't. Not he don't in. Então, a forma negativa ocorre apenas acrescentando o not. Ok, pessoal? E number five. Questions are formed by inversion with the subject. Can you not? Interrogativas são formadas invertendo-se o verbo e o sujeito, tá bom? É ao contrário aqui. Então, guys, esse é o grammar da Unity 5. Os modal verbs, né? E aí, aqui, eu tinha um quadro cheio de regrinhas, né? Que a gente tinha make, era possibilidade, uso de must, must not, to, decode, world, shall. Então, fizemos alguns exercícios, inclusive, sobre isso, tá? Mas o que eu achei importante e interessante destacar aqui? Esta parte, que está falando sobre estruturação, está nos dando as especificações de como nós podemos usar os modal verbs, como ele é usado, em quais situações ele é usado. Então, nós temos situações de possibility, prediction, speculation, dedução and necessity. Possibilidade, predição, especulação, dedução ou necessidade, tá bom? E aí, aqui, nós temos algumas características, nós não usamos no participio ou no infinitivo. Ele não acrescenta o s na terceira pessoa, do plural, do singular, sorry. Aí, tem a forma correta na forma do passado, né? Que não é o uso do ed. Nós não usamos don't, nós usamos apenas o not na sua forma. E ele inverte. Primeiro vem o modal e depois vem o verbo, né? Can you not do you? Não vamos usar o do. Sempre vai ser a possibilidade, tá bom? E aí, eu preparei alguns exercícios que eu achei necessário pra gente fazer, tá bom? Que o livro, ele dá, assim, uns exercícios básicos pra gente. Então, como eu tinha combinado com vocês, a gente ia fazer uns exercícios complementares no final de cada unidade. Então, eu apresentei a unidade 5, fizemos os exercícios, entramos na unidade 6, fizemos os exercícios. Então, agora, nós estamos fazendo os exercícios complementares da unidade 5. Semana que vem, nós vamos fazer os exercícios complementares da unidade 6, tá bom? Olha só, esses exercícios que eu vou ler agora pra vocês, vocês precisam copiar pergunta e resposta no caderno, tá? É importante. Por quê? Porque na hora de vocês escanearem ou tirar foto pra mim, tem que estar pergunta e resposta. Tem que ter cabeçário, tem que ter nome, tem que ter turma, pergunta e resposta, ok, pessoal? E aqui nós temos alguns exercícios, olha só. Number 1. Complete as frases abaixo usando modal verbs. Então, eu vou completar essas frases aqui usando modal verbs que se adequar, que melhor se adequar aqui nas frases, né? E eu tenho... I did everything, taterai. But we lost them much. You take this job. It's perfect for you. I wish I buy this new car, but it's only a distant dream. Number 2. Complete usando will or word, ok? I think she, tararam, leave Brazil one day. If I call the I, tararam, help you, but one for Natalie, I have a lot of things to do. And the letter C, I'm going, tararam, you come with me. Number 3. Marque a alternativa correta. Agora, se você fosse pedir a ajuda a um amigo para fazer o homework, como que você falar em inglês? Aí aqui eu tenho 4 possibilities, olha só. Code, you help me with my homework? Can you help me with my homework? Should you help me with my homework? Or will you help me with my homework? Qual dessas três alternativas vocês usariam? Então, a primeira, completar usando o modal verbs, o verbo auxiliar. A segunda, usar o will or o old. E a terceira, vocês vão marcar a alternativa correta. Como se você, se você quisesse pedir a ajuda para o seu amigo para fazer um homework em inglês. Como que você falaria com o seu amigo em inglês, tá bom? Aqui, pessoal. Olha só. Escolha uma das formas de violência expressas no quadro abaixo. E escreva um pequeno texto sobre como pode-se evitar ou denunciar esse tipo de forma de violência. Vocês vão escolher uma forma dessas aqui de violência. E vocês vão escrever um pequeno texto sobre como que a gente pode estar evitando esse tipo de violência. E como que a gente pode denunciar esse tipo de violência. Lembrando que o texto tem que ser em inglês, tá, pessoal? Um textinho pequeno, um parágrafo já está ótimo, ok? Então, ok, pessoal. Agora, eu vou ir voltando para vocês poderem ir pausando ou irem colocando. Aliás, ou irem printando a tela ou pausando, tá bom? Então, pessoal, para vocês irem printando a tela ou então tirando foto, pausando o vídeo. Essas são as nossas atividades de complemento, tá? São essas aqui, as atividades complementares. De acordo com os nossos estudos da Unity 5, ok? Então, aqui nós vamos fazer os exercícios, pergunta e resposta no caderno e vocês vão me enviar. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a atividade, vocês podem estar falando comigo, tá? E é isso, pessoal. Agora, vamos aos nossos avisos, né? Então, assim, practical exercise. Ops. Practical exercise. Estude a content today do homework. Estude o conteúdo, né? Modal verbs, lá na unidade 5, que faz a parte do grammar. E faço o homework. Nosso homework, essa semana, então, são essas atividades complementares. Que vocês vão ter que copiar no caderno e responder, tá? Pessoal, no mais, é isso. Gostaria de agradecer a participação de vocês nas aulas. E dar alguns recados importantes, tá? Guys, então, a partir de agora, eu estou no WhatsApp com vocês, de 7 a 11. E antes de finalizar a aula, eu gostaria de dar alguns recados importantíssimos pra vocês. Pessoal, vamos nos atentar aos prazos de envio dos homeworks, ok? Tem gente que tá enviando homework muito atrasado. Tem aluno que nem enviou nenhum homework ainda. E nós já estamos finalizando o mês de agosto. Ou seja, daqui duas semanas, estamos entrando em conteúdos novos. Vamos fazer reprova, revisão, simulado. E teve gente que ainda não enviou nenhuma atividade, tá? Então, assim, eu peço que vocês enviem as atividades. Que vocês façam as atividades, tá bom? Tudo certinho, tudo bonitinho. Eu vou corrigir, enviem e-mail, registrem. Coloquem nome, coloquem turma, tá bom? A nossa aula de hoje, ela foi super rápida. Terminou bem rapidinho. Porque eu quero que vocês vejam a videoaula. E já façam os exercícios, os conteúdos. Tá? Então, assim, não quero criar uma aula amassante. Com conteúdos, assim, difíceis, estressantes. Porque eu sei que a rotina de estudos de vocês já é bem puxada. Então, assim, quero criar uma aula com vocês que seja construtivista. Que seja construída, né? Que seja uma via de mão dupla. Que vocês participem. Que vocês façam perguntas, tá? Sobre a recuperação. Ela foi postada no primeiro vídeo. Então, assim, tem aluno até hoje perguntando de recuperação. Sendo que a recuperação foi postada no primeiro vídeo, tá? Tem aluno que pergunta pra mim, teacher, quais atividades eu estou devendo. Não fez nenhuma, mas tá tudo bem. É só ir se organizando. É só manter a rotina de estudos que vocês vão conseguir fazer. Tá, pessoal? Então, assim, eu quero pedir encarecidamente. Que vocês se atentem aos prazos. De envio das atividades. Para cada semana, eu disponibilizei uma semana. Né? Então, assim, de hoje, daqui uma semana. De amanhã, daqui uma semana. E por aí vai, né? Então, vocês têm, assim, o prazo de uma semana pra fazer os exercícios. Pra fazer as atividades. Pra que tudo flua e ocorra bem. Tá? É o que não pode acontecer, pessoal. Vocês deixarem de enviar as atividades. Vocês deixarem de fazer as atividades. Porque aí, não tem como fechar a nota de vocês. E aí, vai chegar no outro semestre. Vai ficar ruim. Né? Porque aí, a gente vai ter que ficar naquela mesma correria que a gente ficou no semestre passado. Então, assim. É muito importante que vocês participem da aula, tá? Aqui, é a minha carga horária. Toda quinta-feira. De sete a onze horas. Eu estou disponível pra vocês tirarem dúvidas. Eu sei que, às vezes, não tem como. Teacher, de sete a onze é um horário que eu não consigo. Que não tem como. E tá tudo bem. Não tem problema. Tá, pessoal? Só que eu preciso que vocês conversem comigo. E como assim a gente não tem encontros presenciais. Eu tenho que falar nos vídeos, né? Eu tenho que ficar falando pra vocês. Ficar relembrando os combinados. E tudo mais, tá? Mas vai dar tudo certo. Então, a revisão de hoje foi bem tranquila. Foram atividades complementares que eu achei que vocês necessitassem. Pra estudo, pra melhor entendimento da matéria. Então, vocês façam. Na próxima aula, eu vou corrigir. Então, vocês têm até a quinta-feira da outra semana pra me enviar. E aí, na próxima aula, eu vou corrigir essas atividades com vocês. Tá bom? E apresentar as atividades complementares da Unity 6. Da unidade 6. Nesse mesmo esquema. Unidade 6, atividades. E copiar pergunta e resposta no caderno. E aí, na semana que vem, o que eu vou fazer? Corrigir essas atividades. E apresentar pra vocês as atividades da Unity 6. Ok? Então, vamos voltar lá pra gente relembrar. Modal verbs. Ok, pessoal? Aqui a gente estudou o que são os modal verbs. O que são o quê? Os verbos auxiliares. Aqui estão as quatro possibilidades. As quatro formas como eu posso usar. E como eu não posso usar. No livro de vocês, tem uma tabela muito interessante. Que vai falar sobre as possibilidades. Vai dar os exemplos. As palavras. Então, vocês podem ver. Eu não coloquei ela aqui. Porque nós já vimos essa tabela umas duas vezes. Eu já expliquei pra vocês. Então, eu achei que fosse necessário colocá-la aqui. Tá? Mas aí vocês voltem lá. Vocês revejam. E... Pra responder os exercícios. Os exercícios, pessoal. São exercícios bem simples, né? No livro tem exercícios mais complexos. Então, eu decidi fazer e elaborar exercícios mais simples. Pra que a gente possa entender o conteúdo. Então, aqui vocês vão completar. Aqui vocês vão usar o WeWord. E aqui é onde marcar. E tem um pequeno texto. Que vocês vão criar um pequeno parágrafo. E é isso. Tá bom? Então, a partir de agora. Eu estou no WhatsApp com vocês. Tá? Quem não conseguir. Pode enviar depois, teacher. Eu entendo que às vezes vocês estão aí na correria. Estão tendo outras aulas nesse horário, né? E fica mais complicado. Mas, assim. Vamos fazer dar certo, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem. É só entrar em contato comigo. Às vezes, se ficar muito difícil até 11 horas. No máximo, até umas 4 da tarde. Eu ainda consigo responder vocês, tá? Depois disso. Não consigo mais. Ok? E... E assim. No e-mail. Quando vocês forem enviar as atividades. Não se esqueçam de colocar a turma e a atividade. Por exemplo. Meu nome é Pedro, nono ano, atividade de recuperação. Pedro, nono ano, atividade da unidade 5. Pedro, nono ano, atividades complementares de revisão da unidade 5. Que são essas atividades que nós estamos fazendo hoje. Tá bom, pessoal? Guys, então no mais é isso, ok? Have a nice day. Have a nice week. Have a nice studies. Tenham um bom dia. Tenham uma boa semana. Um bom fim de semana, tá bom? Tenham bons estudos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pela participação de vocês, tá? Continuem participando, vendo os vídeos, mandando os homeworks. Que no final vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Bye, bye. See you. Thanks, guys. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.